Aleluia Aleluia Vou ficar aqui mais perto de Nossa Senhora Porque ela vai ajudando até a gente falar Ainda mais Nossa Senhora da Eucaristia Porque ela já conservou no seu seio Jesus Mas sem dúvida depois ela se alimentou do seu Senhor E do seu Filho Quando sustentava também o início da igreja Bom, hoje eu acho que se a gente for definir O sentimento que está no coração de todos nós Eu acho que poderíamos dizer duas coisas Primeiro a alegria grande De podermos ver todo este caminho da Eucaristia Em direção ao coração de cada um de nós Marcado por essa história longa de 50 anos Então alegria de ter percorrido essa estrada E hoje estarmos aqui fazendo a inauguração desta capela Celebrando o jubileu dos 50 anos deste santuário E os 5 anos agora da adoração perpétua Que foi ensaiada, né? Antes foi amadurecendo devagar Antes e hoje graças a Deus Está sendo este coração da nossa arquidiocese E o outro sentimento é o de Eu acho que de gratidão Junto com alegria a gratidão Porque Deus colocou sua morada Também neste santuário de modo perpétuo Nós gostaríamos que ainda Ele significasse muito mais Isso é que a qualquer hora Do dia ou da noite Qualquer pessoa de Brasília Ou de qualquer outro lugar que passe por Brasília Tenha sempre a possibilidade de dizer Eu quero ir numa igreja E o santuário está lá para me acolher Vamos ver se mais tarde também Isso eu já manifestei Mas se é uma coisa que amadurece devagar A questão dos padres se envolverem também Com os horários de confissão Às 24 horas, né? Vamos ver o que Deus permitirá Muito bom! Isso só para dizer que o sonho ainda não acabou, né? Que ele vai se desenvolvendo, né? Hoje Jesus apresenta esta cena para nós Da experiência da oração no templo A pessoa vai Duas pessoas vão ao mesmo lugar Lugar da presença de Deus Mas o resultado Desta ação Desta oração É diferente Os dois fazem a experiência da oração Mas Jesus conta de uma pessoa Que fez esta oração De modo errado E a outra pessoa Que fez a oração De modo certo Este fariseu Ele foi diante de Deus Reconhecer primeiro As suas virtudes, né? E parece que era um homem Que praticava muita coisa boa Não feria a moral Era um homem que Cumpria com suas obrigações Com relação à lei Mosaica Ao culto Pagava seu dízimo Agora O grande erro dele Na sua oração Porque se tinha como justo É que ao fazer a sua oração E ao reconhecer a sua bondade Ele se comparou De modo negativo Diante do outro Que estava ali Não sou como este pecador E aqui Está o fechamento Da pessoa Do fariseu A Deus O orgulho O orgulho Que não permitiu a ele De rezar junto com o seu irmão Que ele considerava pecador E de não reconhecer Diante do Senhor Que só Deus é santo E que ele não é santo Embora seja Uma pessoa que pratica o bem Para nós São tão importantes Essas duas figuras O publicano Chega ali Não tem nem coragem De erguer os olhos Provavelmente estava meio Jogado assim no chão De tanta dor Reconhecendo O seu limite O seu pecado E pedindo a piedade De Deus A misericórdia De Deus Este era um homem Que deixava passar Pela sua vida A relação Com a misericórdia De Deus E Jesus Dá o resultado Dessas duas orações Dizendo O segundo Foi justificado O publicano O primeiro não Isto é O segundo saiu Amigo de Deus O primeiro não O primeiro voltou Com toda a sua riqueza Com todo o seu orgulho Com todo o seu fechamento Então ter-se em conta De justo Ter-se em conta De pessoa mais importante É um pecado Tremendo Porque ele bloqueia em nós Tudo que é espiritual Tudo que é vida Tira de nós Destrói em nós E o pecado do orgulho Vai contra Tudo que Deus é E tudo que Deus faz E hoje eu queria Nestes 50 anos Do santuário Neste momento Em que nós Aqui podemos Refletir sobre A realidade De Jesus Eucaristia Para nós Na arquidiocese De Brasília Eu queria Justamente Pensar na Eucaristia Assim Jesus ficou Entre nós Se trata realmente Do seu corpo Do seu sangue Da sua alma Da sua divindade É ele Vivo Aqui No meio de nós Escondido Através Atrás Destes sinais Do pão e do vinho Que são consagrados Que se transformam No corpo e sangue Do Senhor Sacrifício verdadeiro Aquele que foi oferecido Uma vez só Para sempre Porque ele tem Um valor infinito O sacrifício De Jesus Na cruz Atingiu Todas as pessoas Até o início Do mundo E atingirá Todos os outros Que vem na história Até a sua chegada A sua segunda vinda Este mistério Jesus Confiou A sua igreja Fazer isto Em memória De mim Este sacrifício Se torna presente Todas as vezes Que nós Celebramos a missa Como estamos Fazendo agora Por isso que a missa Não tem nada Comparado com ela Por isso que a missa Se nós pudermos Nós temos que aprender A Celebrá-la A participar Da missa Todos os dias Se for possível Se não Ao menos Uma vez por semana Jesus Na Eucaristia É também Banquete Que nos alimenta Jesus Na Eucaristia É pra nós A força Que nos faz Levantar Cada dia E vai imprimindo Em nós Uma vida Que não passa Porque vai nos dando A vida eterna Porque ele É eterno A Eucaristia Que faz a gente Não se sentir Órfão Mas caminhando Na presença De Deus Na história Da nossa vida Na luta Contra o mal Em nós Fora de nós E na realização Do bem Mas nós temos Que lembrar Que este grande Mistério Jesus O inventou O realizou No momento Que ele estava Com os apóstolos Numa ceia No contexto Da ceia Pascal judaica Mas Jesus Naquele momento Em que ele Estava antecipando A sua entrega Na cruz Jesus ali Estava nos ensinando Quem é Deus Porque ele Toma Um avental Toma Uma bacia Vai para o lado Dos apóstolos Para lavar Os pés Deles Então este Jesus Que fica No meio Do seu povo Se coloca Na condição De escravo E de servo Que lava os pés Vocês compreenderam O gesto Que eu fiz Vocês terão Que fazer A mesma coisa Aquele que quer Ser o maior Tem que ser o menor Vejam Hoje a parábola Por que Que essa oração Do fariseu Não foi aceita E Jesus Ali também Deixa para nós O mandamento Que ele chama Mandamento novo E mandamento seu Eu vos dou Um novo mandamento Eu vos dou O meu mandamento Amai-vos Como eu vos amei Então da Eucaristia Nós aprendemos Que Deus Em Jesus Entrega Tudo que ele é A nós Por amor Por amor E Jesus Nos ensina Que se nós Nos alimentamos Da Eucaristia Nós temos Que mudar O nosso relacionamento Com os outros Não pode ser Um relacionamento De superioridade De orgulho Mas tem que ser Um relacionamento Fraterno A Eucaristia Não pode Deixar a gente Acima de ninguém E nem abaixo De ninguém Mas na fraternidade É uma conversão Que a Eucaristia Provoca em nós Porque Jesus É assim Eu preciso ser assim Seria uma contradição Se eu que recebo O Senhor Eu não me torno Amigo Irmão Do outro Da outra Até diz Jesus Desta coisa Que parece impossível É que a gente Amar o inimigo Da gente Que é tão difícil Eu penso Que realmente A renovação Da igreja Pode vir Fortemente Pelo lado Da Eucaristia Compreendida Na sua totalidade Porque não há um pão Não há um alimento Mais forte Do que o corpo Do Senhor O sangue Do Senhor E não há também Uma força nova Maior do que essa Para mudar O nosso coração E o que nós Precisamos hoje Renovar As nossas relações Em casa Entre homem e mulher Nas nossas responsabilidades No nosso trabalho Na convivência social Na igreja Na comunidade Fazer voltar Esta força Da fraternidade Que não deixa a gente Conduzindo uma vida Solitária Individualista Que é contrária Ao evangelho Então Este nosso Santuário Ele é um sinal Erguido entre nós E quem vem adorar Precisa sentir Primeiro o consolo Do Senhor Agora Eu não sei quantos De vocês Já vieram adorar Nesta igreja Levante a mão Por favor Eu também Viu Até Dom Augusto Porque Dom Augusto Já andou por aqui Digam Digam Realmente Eu vou dizer isso A gente Às vezes Chega perturbado Coração Cheio de Problemas De incertezas Às vezes Até de medo E a gente Sai de que jeito Alegre Feliz Confiante Né Esse é o segredo Daqui Então nós temos Que pedir a Jesus Que este Santuário Seja um centro De transformação Da nossa Arquidiocese Né Realmente Pela força De Jesus Eucaristia Que é claro É celebrado Em todas as nossas Paróquias e capelas Mas que aqui tem Um sinal permanente E entrando na capelinha Eu vi que Padre Adriano Colocou com muita Propriedade Nossa Senhora Lá E a Nossa Senhora Da Eucaristia E ela está aqui É muito bonito Isso Eu acho que é com Maria Que nós vamos aprender A adorar Jesus Porque ela vai nos ensinando Uma estrada boa Autêntica Tirando de nós As sombras Tirando de nós Aquelas coisas Que são contra O amor de seu filho E Maria Maria faz isso Com delicadeza Não faz com dureza Porque Maria Tem sempre uma estrada Mais suave Mas muito Presente Muito perto da gente E ajuda E ela é mãe Então Celebremos esta Eucaristia Vamos introduzir A Eucaristia Na nossa capela Hoje Com este Coração Renovado Eu por primeiro Digo a vocês Aprendi muito mais Agora como bispo A reconhecer Que antes de tudo A gente é pecador E Deus julgará a gente Com mais severidade Do que vocês Pelo ministério Que ele deu a nós Mas todos nós Precisamos Fazer a experiência De que somos pecadores Amados Por Deus Acolhidos pela sua misericórdia Porque aí então A gente parte Com simplicidade Sem ficar amarrado Aos próprios pecados Sem ficar se fechando Sem perder tempo No caminho do encontro Com o irmão E com a irmã Depois que nós Encontramos o Senhor Que todos nós Então percorramos Esta estrada E voltemos Muitas vezes A este santuário Para buscar Esta força Que Jesus tem E está aqui Esperando para nos dar Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo Obrigado.